Pá! Pega esse close aqui. Chegamos ao episódio 10! Com o quê? Com muito glitter, com muita música, com MTVMA apresentado por quem? Por nada menos e nada mais. Simplesmente as estrelas. Little Mix, que também será fazendo o quê? A estreia do seu álbum Confetti. Como vocês podem ver, estou fazendo isso inspirado no álbum delas, porque eu sou um mixer. A atriz Julia Rabello dá a vida personagem Rosalina, aquela que foi acupido entre Romeu e Julieta. Tem também o lançamento do novo disco da Kylie Minogue e do novo single da Cláudia Leite. E tem filme novo na Netflix, pra você poder assistir de casa e nos cinemas, pra quem estava morrendo de saudade. E tem a experiência cênica inédita chamada X-Reality. Ficou curioso? Então vem comigo. Solta a vinheta! Oi, dropzeros! Tudo bem com vocês? Então, vocês sabiam que quando o Romeu foi ao baile de máscaras na família Capuleto, era atrás da Rosalina que ele estava indo? Então, gente, era dela o amor dele. No espetáculo, Romeu e Julieta e Rosalina a Julia Rabello dá vida personagem Rosalina e reconta a história de amor sob a sua visão, abordando os temas de liberdade, independência, sororidade e solidão. No dia 7 de novembro, às 8 horas, no sábado, no YouTube da WB Produções. Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. E aí? Vocês também são loucos, fanáticos por reality show, assim como eu? São? Então, vem comigo nessa novidade aqui. A ex-companhia de teatro traz a experiência cênica inédita de X-Reality. Três integrantes do grupo estão participando do reality show e irão transmitir dos seus smartphones ao vivo, sem parar, tudo o que for capturado por suas câmeras e microfones durante nove dias consecutivos. Depois de comprar os ingressos no site tudos.com.br, o público terá acesso a uma plataforma exclusiva que apresentará as telas dos participantes. E através de enquetes vão definir rumos importantes da trama e escolher algumas ações futuras a serem executadas pelos artistas. E algum deles pode ganhar o prêmio final. Ficou curioso assim como eu? Porque eu fiquei curiosíssimo para ver o que essa galera vai estar fazendo, o que eles vão estar apontando. Então vamos fazer o seguinte, é só ir no site e comprar o ingresso para o reality show que inicia nesta sexta-feira, dia 6 de novembro. Tirando essa vergonha que eu passei, né galera? Quem já escutou o novo hit Desembaça da Cláudia Leite? E alguém aí sacou alguma mensagenzinha secreta que ela deixou no vídeo? E o spoiler é Rodô, um feat com Wesley Safadão que estreia no dia 6 de novembro com um clipe em tecnologia 4D. E quem está mais ansioso do que eu para esse hit? Já faz o pre-save aí, pai, eu vou amarretar gostoso. Bill e Ted encaram a música. É o novo filme da série de comédia de ficção científica, aquela com os atores Alex Winter e Kenny Reeves que viajam em uma cabine telefônica. Lembrou? Agora, Bill e Ted são adultos e pais de duas jovens. Enquanto lidam com a frustração de não terem escrito a melhor música de todos os tempos, eles têm a ideia de viajar para o futuro para quando já tiverem escrito a música e roubá-la de si mesmo. E é claro que isso não vai dar certo, né? O filme estreia nos cinemas brasileiros agora, dia 5 de novembro. Buscando ser promovida, Erika, uma assistente parlamentar, decide viajar o Pacífico a pedido da sua chefe. Detalhe, furando Natal com a sua família. Chegando lá, ela entra em conflito com o capitão Andrew e ele tem como projeto entregar presentes e suprimentos para os moradores das ilhas vizinhas. Isso não agrada os superiores da Erika. E aí ela fica com a dúvida se ela entra no espírito natalino do Andrew ou se ela quer crescer profissionalmente, né? Missão Presente de Natal estreia dia 5 de novembro na Netflix. Esse momento é meu. No dia 8 de novembro, domingo, acontecerá o MTV E-May 2020. Neste ano, a premiação europeia vai reunir grandes nomes, grandes artistas da música. Mas atenção, mixers, porque essa é pra você, é pra mim, é pra nós, é pra todos os fãs de Little Mix. Elas irão ser as anfitriãs desse ano. Yes! O momento chegou. Ou seja, o evento do MTV E-May irá acontecer dois dias depois de elas lançarem um novo álbum Confetti, que irá estrear nas plataformas digitais nessa sexta-feira dia 6 de novembro. O novo álbum contará com 13 faixas, sendo que nós já temos algumas lançadas como single. Então, com certeza, nós podemos esperar grandes performances dessas músicas. Agora fica ligado pro dia 8 de novembro nós estarmos acompanhando as meninas, apresentando o MTV E-May 2020. A estrela pop australiana Kyle Minogue vai lançar o seu álbum disco no dia 6 de novembro. Pra celebrar os lançamentos, a Popstar tá preparando uma performance inédita no dia 7 de novembro com o Infinity Disco. Por hoje é só, pessoal. Foram muitas novidades, muitas emoções no episódio de hoje. E como vocês podem ver, eu tô animado até agora. Então aproveita, salve esses vídeos e não esqueça de compartilhar com os seus amigos. Ok? Eu tô de olho, galera. Qualquer dúvida dessas notícias, dessas novidades, é só vocês entrarem no nosso site, artesville.com.br. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Tchau, dropzeros!